Ai, DJ Freitas, que magrinho, gostosinho eu Ai, DJ Freitas, me chamou porque quis Agora era a boca da rua, é, o maneirinho na voz Esse cara é um gênio, vem assim ó Vem pro meu barraco, eu te tacou lá dentro Eu botando forte, ela pedindo e gemendo A vida é louca, e nós vive ela Rato de favela, fudendo tua xereca Cria de favela, fudendo tua xereca Ela sabe o que eu faço, lá no bar Ela sabe o que eu faço, lá no meu bar Volta o colchão no chão, e te tacou, toco o saco Volta o colchão no chão, e te tacou, toco o saco E te tacou, toco o saco, toco o saco Eu vou te machucando, ela no chapadão Eu vou te machucando Barraco balançando, e as piranhas sentando Barraco balançando, e as piranhas sentando Barraco balançando, e as piranhas sentando Chocolate Jade Santana Bar S전ena Bar Ele que do que o meu borka Oh piraya tiro, tiro olho no meu bosta Vem pro meu barraco, eu te taco lá dentro Eu botando foto, ela pedindo e gemendo A vida é louca e nós vive ela Rato de favela, fudendo tua xereca Cria de favela, fudendo tua xereca Ela sabe o que eu faço, lá no meu arra Ela sabe o que eu faço, lá no meu arra Eu vou te machucando, ela no chapadão Eu vou te machucando Barraco balançando e as piranhas sentando Barraco balançando e as piranhas sentando Ele caducau meu scandal Ele caducau meu bócan Fim, 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 Fim Fim, Fim, Fim Fim